Você vai segurar o botão de volume menos aqui, o botão de volume do meio aqui e o botão de power, os três juntos, assim, do jeito da minha mão, esse, esse e esse, certo? Assim, os três juntinhos, assim de uma vez, ó, 3, 2, 1, seguro aqui, beleza, vem com essa telinha aqui, agora você dá um toque aqui do volume pra cima, do volume mais, aqui ó. Pronto, já está no modo download, beleza? Conecta o cabo no teu PC e conecta o seu cabo USB no seu aparelho. Pronto. Pronto, feito isso aqui, a gente vai pro PC. Deixa eu deixar aqui de frente pra vocês verem. Pronto. 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 Se eu também dá pra ver direitinho, ó, cadê? Pronto, beleza, né? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir, certo? Deixa eu apagar esses dois aqui pra ficar só os dois que eu vou precisar, só esse, certo? Vou fazer o seguinte, você vai baixar esses aplicativos aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra você que ele vai tá aqui em downloads. Vou trazer ele pra cá, pro documentos. Certo? Pronto. Ele, cadê? Cadê? Tá aqui não? Ele tá aqui na página. Aplicativos necessários aqui, ó. Certo? A gente vai usar... o programa da Samsung cadê você meu amigo Odinho tá aqui ó esse é o aplicativo aqui que você vai usar para fazer a instalação do software certo vou colar aqui beleza e pronto quando você baixar sua ROM vai vir assim zipada como eu tô mostrando aqui ó vai vir assim zipada certo você vai clicar com o botão direito extrair para certo aí depois de extrair isso aqui você não precisa mais só dessa parte aqui que é a ROM dessa parte aqui do Odin beleza você vai abrir o Odin abrir novamente tá aqui o aplicativo Odin é o primeiro de cima esse azulzinho aqui você vai clicar nele já aberto tá aqui ó deixa eu botar mais para cá para gente visualizar melhor né e pronto agora você vem aqui em BL certo primeiro de cima aqui BL clica nele você vai entrar na sua ROM certo minha ROM tá aqui em downloads download aqui minha ROM você vai abrir e vai ter BL aqui como vocês estão vendo ó BL clica aqui em BL vai dar um abrir aguarda um pouquinho certo abriu agora você vem aqui em CP que é o terceiro certo 1 2 3 você vem aqui em CP clica aqui em CP clica aqui em CP clica aqui em CP clica na pasta aqui do CP e dá um abrir aqui ó e aguarda um pouco aqui ó CSC esse terceiro você clica nele dentro da ROM aqui eu tô dentro da ROM clica no CSC e abri um e pronto eu deixei e deixei aqui e eu deixei E aí eu deixei esse a P aqui por último porque demora mais demora mas demora em torno de 10 minutos para puxar E aí e para o aplicativo é E aí E aí E aí E aí E aí O CSC já veio, agora você vem aqui no AP, isso aqui é a ROM, certo? Que é o mais pesado do aplicativo. Vou mostrar novamente aqui o AP, você vai encontrar ele aqui, o primeiro de cima, AP. E dá um abrir. Pronto, aqui demora entre 5 a 10 minutos para puxar a ROM, porque é 2.2 gigas. Só aguardar. Quando voltar, só apertar Start aqui, que automaticamente já vai estar lá sozinho, certo? O programa faz tudo sozinho, você só vai fazer isso aqui. E o restante é por conta do programa, certo? Vou dar uma pausinha aqui, porque demora para o vídeo não ficar longo. Pronto, está aqui, puxado aqui a ROM, certo? Demorou em torno de 8 minutos. Agora você dá só um Start aqui, e vai aparecer uma barra no seu aparelho, e vai encher essa segunda barra aqui. Só dá um Start. E aguardar para o aplicativo instalar a ROM. Como vocês estão vendo, começou a encher uma barrinha aqui, verde, certo? Quando encher ela por completo, é o tempo que tem terminado a instalação, como apareceu essa barrinha aqui na tela do aparelho. Só aguardar a instalação, que o aparelho vai reiniciar. E iniciar atualizado com Android 7, certo? Vou dar uma pausazinha mais uma vez, porque o processo é demorado. Quando estiver quase terminando, eu volto. Lembrando, é bem rápido esse processo, já está enchendo um pouco aqui, e aqui. De acordo com essa barra vai enchendo, aqui no celular vai igual. Certo? Volto já. Já passando aqui da metade. Vou pausando o vídeo aqui, para não ficar tão longo. Pronto aqui, já quase concluindo. Como vocês estão vendo aí, a barrinha já está enchendo, aqui no aparelho também. Enquanto encher aqui, vai reiniciar o meu aparelho. Aguardando aí, o aparelho já reiniciou. Certo? Se você viu, apareceu o nomezinho em passe aqui no aplicativo. Certo? Eu posso... Fechar esse aplicativo aqui, que o Android já está instalado. Posso vir aqui e fechar. Beleza? E aguardar só o aparelho iniciar agora. Muito fácil e simples. Aguarde e deixe o aparelho conectado no USB, porque isso ajuda a bateria a não descarregar. Certo? No momento da instalação. Lembrando essa ROM aqui, que eu vou deixar na descrição, ela é pela Claro, mas você pode apagar os aplicativos que vem nela e deixar ele o mais original possível. Então, eu vou deixar os aplicativos aí na descrição do vídeo, o site da Samsung para você baixar a ROM, de acordo com o modelo do seu aparelho. E agora, eu vou deixar o aparelho conectado, que é o aplicativo que você vai usar para instalar a ROM e os Drives da Samsung. Vou aguardar aqui mais um pouco e volto já, porque esse processo aqui da Samsung é demorado demais. Já iniciando aqui os aplicativos. Só aguardar o aparelho iniciar, para a gente dar uma olhadinha no Android, se está correto mesmo aí no Android 7. Agora, a gente vai dar aqui um iniciar, a gente vai dar aqui um próximo, concordar aqui, próximo. Vai demorar um pouquinho aí, e volto já novamente. Como o meu demorou aqui para iniciar, eu removi os chips, certo? Removi os chips, dá um OK aqui, volta. Agora você dá um próximo. Ó, já passou, certo? Caso o seu demore também é só remover os chips, você dá um próximo. Estava demorando demais, porque eu fiz a instalação com os chips dentro. Por isso, é indicado remover os chips. Antes, dá mais um próximo. Não obrigado, pular, ignorar. Passa para baixo, pular, pular. Beleza? Para baixo, finalizar. Mais tarde. Pronto. OK. Permitir. 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 Beleza. Permitir. Pronto. Já está instalado. Vou mostrar aqui, ó. Configuração. Sobre o telefone. Android aqui, ó. Versão do Android. Aqui, ó. Android N. Versão aqui, ó. 8.1. Agora, você faz o seguinte. Você quer desinstalar esse aplicativo, você segura em cima e desativar. Desativar. Ó, várias coisas aqui da Claro, você desativa aqui, ó. Segura em cima. Desinstalar. OK. Segura em cima. Desinstalar. Como já iniciou, eu já posso colocar meus chips novamente aqui. Aqui, ó. Coloquei outro. Pronto. OK. Beleza. Não gosto desse daqui, eu vou mover daqui. Venho aqui, se tiver mais alguma coisa, tipo jogo, que seja inútil, eu desinstalo. Desinstalo tudo e deixo o aparelho bem limpo. Desativar aqui. Os que não der pra desinstalar, vocês desativam. Desativar. É bom porque você pode... Deixar bem limpo sua interface, certo? Você pode desinstalar essas... Tranquilas aqui que vem... Na ROM. Sem contar que você ganha espaço, né? Certo? Era só isso mesmo. Isso aqui vai ficar por minha conta. Vou botar meu Wi-Fi, minha senha e baixar meus aplicativos. Beleza? Se gostou, dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Isso aqui foi a instalação... Da ROM. No Android 7. No Samsung. J7 Prime. Samsung J7 Prime. Informação do Soft 7. Valeu.